Primeiro você, toda boa, né, em cima do palco. Como foi isso? Não, a Freta é incrível. Eu sempre amo muito. Eu fico lá esperando só ela me chamar pra dançar, toda boa. Enfim, ela é uma excelente profissional. Eu sempre fico muito feliz em participar. Ela é minha amiga. Quem assistiu o Big Brother? Gente, minha amiga querida, pensa em uma pessoa que conhece a outra dentro de uma casa. E eu olhei pra ela e falei, essa mulher vai ser minha amiga. E ela também é minha amiga, gente. Graças a Deus. Eu abri 2010 com Chave de Ouro, no final de contas fiz parte do Big Brother 10 com muito orgulho. E tô fechando com Chave de Ouro e espero que esse ano seja mil vezes melhor do que o anterior. E olha que o anterior foi incrível. Pra fechar 2010 e começar 2011, uma dica pra quem tem em casa, tá perdendo esse tempo na frente do computador, te vendo porque gosta de você. Eu acho que a dica pra um 2011 melhor é tentar ver a vida com leveza. Levar a vida com leveza e ser feliz e acreditar em Deus e ficar próximo à família. Agora a gente quer a bundinha, maluca. Faz a bundinha, faz a bundinha, faz a bundinha. Olha, olha, olha. Quem acha a minha gostosa? BBB11, você vai ficar ligadinha também? Goste sim, faço votos que seja tão bom quanto o BBB10. E olha que é difícil. Ela é problemática. Ela é problemática. Mais ela. Ela é problemática. Ela é problemática.